Oi, Fernando. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Está me ouvindo bem? Deixa eu só te apresentar aqui, Leandro. Leandro que é presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, da qual eu tenho orgulho de dizer que participo também. Boa noite, Leandro. Não só participa, como estava na nossa Assembleia de Fundação, né, Fernando? Então, é um prazer tê-lo como companheiro dessa luta já há algum tempo, não só em função da pandemia. E, por meio de você, isso se estende também aos demais que compõem direitos já, que eu procuro acompanhar bastante de perto, tendo tantos amigos e tantas pessoas envolvidas. É até, para mim, motivo de orgulho falar na sequência do Patá, porque, por meio da UGT, da Cole Dirigente, essa pauta também já estava lá, viu, Fernando, antes de estourar agora com a pandemia. Mas a Rede Brasileira de Renda Básica, ela tem se dedicado, nos últimos anos, à promoção da pauta da renda básica. Isso já vinha ganhando tração no mundo, em função das transformações do próprio mundo do trabalho, a tecnologia que avança. Isso vinha compondo matérias de jornais, estudos, né? E a gente viu que a renda básica podia oferecer conjuntos de diretrizes que puderam orientar a formulação de políticas desse tipo no Brasil e no mundo, aqui com o auxílio emergencial, por meio da campanha renda básica que queremos, como disse o Iago e demais, a própria Fernanda Melchiona, nós atuamos para que existisse. E, já naquele momento, nós fizemos questão de apontar que muitas das regras que significam condicionalidades implícitas atrapalhariam a implementação daquela política, como seguem atrapalhando, como atrapalhou na extensão do auxílio, que ficou restrito às pessoas que conseguiram, logo no começo, fazer sua inscrição para os R$ 600. É importante lembrar que nem todo mundo conseguiu receber as quatro parcelas dos R$ 300. Então, é muito importante que o documento aponte para a questão da incondicionalidade como um critério, até porque isso vai nos ajudar a sair desse debate, na sequência, com muito maior entendimento de para onde devem caminhar as políticas de transferência de renda no Brasil. E acho também que o documento foi feliz em propor uma transição. Então, fico aqui à disposição, com a nossa garra, com a nossa dedicação ao tema, que já é histórica, até porque temos como presidente de honra o nosso querido companheiro membro também do Direitos Já, Eduardo Suplicy, que tem batalhado por isso há muitos anos no Brasil. E fazemos questão de participar de cada rodada, de cada oportunidade em que temos, de falar a respeito da renda básica, que pode ajudar a constituir o conceito de garantia de renda, de segurança de renda, não só como um direito, mas como um bem público. As pessoas que receberam o auxílio emergencial foram beneficiárias diretas dessa transferência de renda. Mas toda a sociedade se beneficiou dessa medida, e é por isso que nós temos enfatizado que trata-se de um bem público, como é saúde pública, como é educação pública. Você pode não necessariamente fazer uso de um hospital diretamente, mas você está em melhor condição pelo fato de aquele hospital público existir e estar à disposição de quem precisa dele. O auxílio é a mesma coisa. No processo de transição para uma renda básica, você não necessariamente vai receber um benefício líquido do tamanho que aquela renda básica corresponde, mas certamente a sociedade vai se beneficiar pelos índices sociais, pela sustentação da economia, pelo direito que as pessoas vão ter de escolher as suas alternativas no mercado de trabalho e assim por diante. Nós entendemos que o auxílio emergencial deve representar um passo pela direção que aponta de universalidade na transição para essa medida que nós acreditamos que seja o grande paradigma do século XXI. E só uma pequena provocação, já que ficaram aqui o Oreiro, a Mônica Debole, o Nilson, que eu acredito que essa turma do governo, apesar de se reivindicarem liberais, não leram sequer o Milton Friedman, porque nem o Friedman propunha substituir o financiamento da educação pelo da renda mínima, porque ele também entendia que educação pública era um bem público. Ele propunha que se pagasse o mercado privado para prestar o serviço, mas não a substituição, como propõe a chantagem da PEC 186, tentando acabar com o financiamento de saúde, educação e outros que estão por aí. Então, Fernando, eu te agradeço por essa oportunidade, fica meu abraço, estou acompanhando aqui desde o começo e vou seguir até o final das últimas falas.